Não é necessário fazer a leitura de toda aquela peça? Não, não. Não é necessário essa. Muito bem. Muito bem. Pastor Ailton José Alves. Na audiência passada, colhidos os depoimentos todos, eu observei que o seu nome foi muito citado, por exemplo, por vários depoimentos que nós colhemos aqui. Então, quando isso acontece, e quando o juiz sente a necessidade de ouvir aquela pessoa tão citada, então o juiz toma a providência de trazer aos autos, como testemunha, a pessoa citada. E esta pessoa é o senhor hoje aqui. O senhor, como testemunha do juízo, há, evidentemente, de dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado. Pela ordem, gostaria de requerer que o pastor, não é exatamente o requerimento, é uma ressalva, o pastor não pode ser ouvido na condição de testemunha, porque ele, além de ser uma vítima indireta nesse processo, ele é vítima direta em outros quatro processos, onde ele litiga contra as mesmas partes, manejou quatro queixas crimes contra essas mesmas pessoas, ele persegue fortemente a condenação dela, ele tem todo o interesse na condenação dela. Ele aqui está como testemunha. Ele, sim, perfeito. O que o nosso requerimento... Testemunha do juízo. É no sentido de que ele seja ouvido como declarante do juízo, e não como testemunha, porque a parcialidade dele está completamente comprometida. É óbvio que o pastor tem total interesse na condenação dos querelados, nesses e em todos os outros processos, onde o pastor, inclusive, está envidando todos os esforços necessários para a condenação deles. Eu não acho qual o sentido, o objetivo dessa contradita, ao contrário. Porque foi chamado a juízo exatamente para tirar esclarecimento do juízo. Então, se ele tem interesse na condenação, isso aí pouco importa para esses autos. esses autos, ele vem na condição de testemunha do juízo. Foi exatamente esse motivo que foi a remarcação da audiência para ouvi-lo. Então, eu acho que ele deve ser ouvido sob o compromisso de dizer a verdade. Porque o juiz é quem preside a sessão e o juiz determinou, então nós estamos aqui exatamente para cumprir essa determinação. Não existe óbvio jurídico algum para essa ouvida na condição de testemunha. É o meu entendimento. Eu dou as três perguntas clássicas que o senhor normalmente faz. É amigo íntimo, é inimigo capital, tem interesse no processo. Se o senhor fizer, só isso já vai responder. O pastor, por exemplo, não tem a menor condição de ser ouvido como testemunha do juízo, porque a parcialidade dele está completamente comprometida. A parcialidade dele está absolutamente comprometida. Ele não é inimigo, ele não é inimigo das partes. Ele já declarou em outras audiências, excelência, que ele não é inimigo das partes, são membros da igreja. Mas quatro ações, em nome dele, não é nome da igreja. Excelência. Ele é querela, né? Se eu puder falar, excelência. Até pelo que a outra parte acabou de dizer, evidentemente, se ele tem interesse, tem uma ofensa reflexa, então há uma ilegitimidade, é um tiro no próprio pé, porque então há uma ilegitimidade da igreja aqui, a DPE, já que as ofensas foram dirigidas à igreja, segundo a visão da queixa-crime, e não dirigidas ao pastor, presidente. Bem, quem preside, quem preside... Muito bem. Deixe-me... Eu estou digerindo essa situação, até porque já ficou claro aqui nas outras audiências, na outra audiência anterior, que existem essas outras ações. Eu estou sabendo dessa parcialidade e dessa vontade expressa de ver a condenação dos querelados, agora, nesta audiência. por ocasião dos questionamentos sobre a parcialidade do que normalmente se faz antes de juramentá-la. Se o senhor tem interesse na condenação dos querelados, e a resposta, talvez, o pastor possa dar. O senhor tem interesse, direto ou indireto, no resultado dessa ação? Bom, como isso não afeta tanto o caminho processual das provas e de todo o contexto probatório, eu vou ouvir o pastor como informante, declarante. É aquela história, quem cala consente, o pastor está aqui presente. O senhor tem interesse em ver a condenação desses rapazes? interesse, senhora. É. Então, será ouvido como declarante. Dada a sua parcialidade, porque o compromisso da verdade é um compromisso sério. E eu não quero aqui constranger ninguém a uma tomada de posição minha, se fosse o caso. Para que isso não ocorra, e sabendo desde agora, desde logo, que há essa vontade expressa de ver, de ter no futuro a condenação dos denunciados, então eu retiro o compromisso Mozart, da verdade, em relação ao pastor Alilton. Ou virei o mesmo como testemunha informante. O registro que foi que o senhor iria prestar testemunha o compromisso ou um reperdimento por parte da verdade. Pode colocar. Desculpe do querelante e dos advogados que acompanham o protesto do exato. Exatamente. E o mesmo juízo decidiu tomar a testemunha. Após saber do pastor, se havia interesse na condenação dos querelados por parte dele e ele disse que sim. Eu vou registrar e depois leio para a nossa senhora. Está gravando. Está tudo registrado. Muito bem. 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 Quando... Está gravando. Pode. Deixei de fazer a leitura da denúncia com a anuência dos advogados aqui presentes e até porque também pela anuência da testemunha Ailton José Alves, pelo fato de ele já estar por demais ciente acerca dos fatos. Então, a minha primeira pergunta é qual o móvel, qual a razão, qual o motivo maior de tanta discórdia a ponto de gerar não só esta, mas inúmeras ações? Eu mesmo tenho me estranhado porque eu nunca conversei com as pessoas que fazem todas essas acusações. Mas nunca tive nenhum desencontro de discutir, não vejo um motivo. Agora, existem falas aí na internet de que o objetivo é me tirar da presidência da igreja, porque não aceitam que eu continue presidente da igreja. Isso tem gravado e o interessante é que a igreja tem o fórum onde se estabelece esse tipo de medida. Então, conforme o processo, eu detectei o seguinte. Há um litígio formado aqui. Os querelados, o objetivo deles para o senhor seria denegrir a sua imagem, denegrir a imagem da igreja, ou isso é uma luta pelo poder. Doutor, veja só, o objetivo são os dois, para atingir o objetivo dele, atingem primeiro a mim, e quando não se conseguiu, então se atinge a instituição, não é isso? Estou constrangendo tanto pastores como a membresia da igreja de ser tratada a igreja, porque quando se trata a igreja dessa forma que está aí no processo, está também constrangendo a membresia da igreja, constrangendo os pastores. Eu já fui procurado por pastores que, por sinal, estão sendo tratados, o senhor entendeu, doutor? Estão sendo tratados, entendeu? Por causa de toda essa carga de termos pejorativos contra a igreja, contra a instituição, uma instituição de 100 anos que sempre foi considerada uma instituição séria, e chegar a esse ponto de denegrir o ministério, denegrir o nome da igreja, o nome da igreja ter que ser vilipendiado. Então, já há pastores e membros doentes com isso, entendeu? Então, é uma situação difícil. E eu não vi outra forma de proteger a igreja, não sei procurar o direito. Conforme o senhor, perdão, conforme registrado na peça inicial, e por iniciativa do senhor, evidentemente, conforme suas próprias palavras agora, o senhor coloca textos de fídeo, o senhor estaria promovendo maus-tratos, desmandos, palavras não minhas, as que estão aqui nos vídeos colhidos pelos advogados, ou mesmo pela igreja, produzidos pelos querelados, maus-tratos, desmandos, desvios, e muitos outros adjetivos dessa natureza. O senhor sabe a que se deve isso para eles estarem tratando, não a igreja, mas pessoas que participam da igreja, que são gestores da igreja, com palavras dessa... Doutor, me permita, essa mesma pergunta eu faço. O senhor entendeu? Porque não há nenhuma prova, não há nenhuma... A membresia da igreja está aí. Por que dizer que os membros estão pedindo satisfação? Que membro? Porque são seis pessoas como que fosse uma quadrilha, entendeu? E enquanto a igreja... Seis pessoas que são... Seis, oito pessoas, entre elas, as duas pessoas que são citadas aí. Enquanto a membresia da igreja, mais de um milhão e meio de membros. O senhor entendeu, doutor? Temos mais de 500 pastores. O senhor... Na estrutura de... Essas seis pessoas que compõem uma quadrilha, que o senhor falou. Sim, funciona como uma quadrilha. Porque quando não pode atirar uma, atira o outro. E é assim. Isso denigre, toca, afere a honra da minha esposa, a honra dos meus filhos, a minha honra, a honra do ministério, o nome da igreja, a honra da igreja. Entendeu? E isso já vem há três anos, doutor. Quando eu procurei entrar com a ação... Porque são três anos. O senhor entendeu? São três anos. São três anos. De paciência, de espera. O que eu gostaria de saber... Qual foi o ponto inicial para essa discórdia toda? Para essa irresignação dessas seis ou sete pessoas a que o senhor se referiu? Qual o ponto inicial? Será que a partir do nada, vamos começar uma campanha contra o pastor, a igreja e os presbíteros e tudo mais? Será que foi deliberadamente, sem haver motivo nenhum? Ou teve algo que os levasse a isso? Doutor, eu entendo de que tenha sido o seguinte. Eu fui procurado por um pastor da igreja filial em Garanhuns. O senhor entendeu? E ele me procurou... Ele chegou a chorar na minha frente, que estava já sentindo que os seus nervos, o seu equilíbrio para fazer as coisas estava sendo atingido por um comportamento de um dos cidadãos que está aí. E o nome, que é o senhor Giovanni, que reside lá em Garanhuns, que é oficial de justiça. E desrespeitava o pastor. Às vezes o pastor estava pregando, ele estava atrás, desfazendo a mensagem do pastor. Estava às vezes, não sei se o termo é essa, suviando, como quem zombando, falando nas casas contra o pastor. E o pastor, por várias vezes, fez reunião do presbitério, que ele era presbítero, chamou a atenção, a divertiu. O senhor entendeu, doutor? Mas foi inútil. Foi inútil, parece que piorava, provocava ele em cima do púlpito, entendeu? Então, ele me procurou como presidente da igreja e me disse que eu tinha que tomar alguma decisão ou mudá-lo de lá, porque ele não podia trabalhar assim. O senhor entendeu? Sim. Então, o que foi que eu fiz atendendo aquele pastor que estava naquela situação como presidente da igreja? Eu passei o assunto para a mesa da convenção. A mesa da convenção pediu que instaurasse, ou seja, constituísse a comissão de ética da igreja para que analisasse, além de frases na internet, desfazendo a doutrina da igreja, pregando contra a doutrina da igreja, desfazendo a estrutura de governo da igreja. Então, a comissão de ética, formada por um grupo de pastores, que não fui eu, não participei de julgamento, nada, aí foi, fez o levantamento, foi até lá e viu que a situação era muito séria. Foi quando a comissão convidou o senhor Giovanni e disse a ele que aquele comportamento não era um comportamento que fazia jus à função ministerial que ele exercia. Ele era um presbítero, ele tinha que ensinar a palavra, ele tinha que dar exemplo, ter uma vida irrepreensível, entendeu? E se ele estava insatisfeito, ele tomasse a decisão dele. Se eu não gosto da igreja, não estou de acordo com a doutrina, então procuro outra igreja. Mas ele não podia continuar combatendo daquela forma, já estava na internet escrevendo textos contra a estrutura, desfazendo a doutrina da igreja, que a igreja professa há 100 anos, entendeu? Mas ele não atendeu e continuou da mesma forma. Continuou escrevendo, continuou afrontando, aí foi que ele afrontou o pastor, o pastor Cândido, o nome dele. Então o pastor se sentiu assim muito fragilizado, já estava atingindo a estrutura nervosa dele. Então o assunto foi levado pela comissão ao ministério, composto por mais de 500 homens. E foi lido as atas já do parecer da comissão. E quando foi dado o parecer da comissão, o ministério decidiu, porque nesse momento a reunião é administrada pelo presidente da comissão, decidiu que ele deveria ser afastado da igreja, da comunhão da igreja. Tudo bem, se o ministério decidiu, eu não tenho... O ministério é soberano, né? Pronto, aí começou a partir daí. Começou a partir daí. O senhor sabe, doutor, que um homem que dirige mais de um milhão de pessoas é possível que no meio tenham pessoas que foram corrigidas, que foram chamadas a atenção, tratadas assuntos deles semelhantes a esse, piores. Entendeu? Que não ficaram satisfeitas. Então ele foi procurando essas pessoas e tecendo uma forma de juntar para combater o pastor-presidente e a diretoria e a liderança da igreja, que nós temos que tirar eles e colocar outra liderança, quando nem tem poder para isso, estatutariamente nem tem nenhuma razão de usar essa atribuição e falar. Então quando se viu perdido, aí começou a querer destruir a reputação do pastor, da família do pastor, ou de outros pastores do interior, começou a pesquisar no interior, aonde era que existia, é um insatisfeito, entendeu como é para se colocar, entrar com a ação contra a igreja, começou-se a se denegrir a imagem de um pastor que há 40... Há 45 anos, doutor, eu nasci na igreja, me criei na igreja. A única coisa que eu sei é a igreja. Eu desde jovenzinho trabalhei na igreja e trabalhava sem receber nada, porque eu tinha amor pela igreja, entendeu? Trabalhei todo esse tempo, fui ascendendo. Depois, em 1981, a igreja me mandou para a Argentina para eu abrir uma igreja lá, entendeu? Hoje tem mais de 2.500 membros, mais de 70 templos. Depois eu retornei, me enviaram com 33 anos para paixorear a igreja em São Lourenço da Mata, onde eu tinha 33 anos, bem jovem, um ministério grande, com homens que tinham idade de ser meu pai. Eu dirigi 10 anos. A igreja, quando eu cheguei, tinha 4.500 membros e entreguei com 15.000 membros. A igreja cresceu em todos os aspectos, entendeu como é? Aí, o pastor-presidente estava bem idoso já, cansadinho, aí pediu jubilação. Então, o ministério, segundo o estatuto, estabeleceu que fosse feita a eleição. O vice-presidente se postulou e o presidente me apresentou para ser um dos candidatos. Isso, um segmento de ministros pediram que eu fosse o candidato. E, ao término, eu fui eleito, peguei a igreja em uma situação que precisava ser organizada, organizei toda a administração da igreja. Naquele tempo, doutor, a igreja tinha três veículos, duas Kombis e um Comodoro, uma caçamba e um caminhão velho. Hoje, a igreja tem mais de 250 veículos, só caminhões tem sete. E criei o departamento de engenharia, criei os departamentos eclesiásticos e os departamentos seculares. Estabeleci todas as normas, a igreja, segundo a lei, pela Receita Federal, pelas exigências das leis do nosso país. E a igreja, naquele tempo, tinha 220 congregações, templos. Hoje, tem 1.300 templos. O senhor entendeu, doutor? Nunca atrasei, doutor, uma folha de pagamento. Nunca o nome da igreja ficou um décimo terceiro, um sustento da igreja. Entendeu? Então, a administração reconhecida pelas autoridades do Estado e pelas instituições no Brasil, muitas vezes eu ouvi em convenções nacionais que a nossa igreja, em Pernambuco, é a igreja mais organizada. Entendeu? Então, eu hoje vejo o meu nome e o nome da igreja, vilipendiado, a minha honra sendo destruída, atacada. O senhor fica sabendo que tem, às vezes, pessoas ligadas a esse grupo que já mandaram para a Argentina, onde eu fui pastor e sou presidente da instituição lá. O senhor entendeu? Já mandaram para outros países onde a igreja tem. Entendeu? E a reação, eu quero dizer uma coisa ao senhor, doutor, tem uma coisa positiva. Toda luta, eu digo sempre à igreja, que ela é pedagógica também e ela vislumbra, ela descobre coisas. Eu nunca me senti tão amado pela igreja e pelo ministério, porque no meu birô eu recebi pastores chorando por causa de mim. Entendeu como é? Colocaram as igrejas em jejum, em oração. Então, eu não sei porquê. Porque, imagine, dizer o que esses senhores dizem na internet é muito grave, doutor. É muito grave. Se a igreja não cresce em mim, não cresce no meu caráter, na minha forma de administrar, de prestar conta, porque tem uma comissão de contas na igreja que todos os meses revisam a conta da igreja por amostragem e apresenta relatório ao presbitério e a igreja e a igreja aprova. Então, se eu não tivesse, graças a Deus, essa honradez, esse respeito da parte dos pastores, eu já tinha saído, já tinha me tirado. Mas foi o contrário, foi o inverso. Essa é a grande raiva. Entendeu? Porque agora começam a usar mentiras. Já não é fatos de discordância, é mentira. Aí começam a me atacar, atacar a minha família. Entendeu? Eu tenho filhos missionários no exterior que ficam... É claro que eu sou o pai. Eles veem meu exemplo dentro de casa. A primeira moça que eu namorei, casei. Eu tenho 46 anos de casado. Entendeu, doutor? Não devo a ninguém. O senhor entendeu? Então, eu não sei dizer que eu maltrato pastores. Eles teriam... Ora, agora, como pastor presidente, eu tenho que ajustar, chamar e dizer, olha, irmão, não faça assim. Não faça assim. Isso é maltratar? Se um pastor erra e eu levo o nome dele para a convenção e ele é disciplinado por adultério ou por qualquer outro motivo, isso é ser duro? Paciência, eu não sei o que é que é dureza. Houve um depoimento na audiência passada do pastor Antônio Peixoto da Silva Filho e essa pergunta é só para esclarecimento meu e também dos presentes. quando foi feita uma pergunta ao pastor Antônio Peixoto da Silva Filho, que por sinal está aqui presente, perguntou-se acerca de dízimos e ofertas que aportam à igreja. E ele disse, os dízimos, a resposta, mais ou menos assim, os dízimos, nós não entregamos a homens, entregamos ao Senhor. E isso me chamou a atenção e eu disse, o Senhor a que o Senhor se refere é o Senhor Deus. Ele disse, exatamente, os dízimos nós não entregamos a homens. dízimos, os dízimos são enviados para o Senhor. O Senhor a que o Senhor se refere é o Senhor Deus, exatamente, é a entidade divina. Me explique isso. É, doutor, eu tenho que explicar com fundamentação na palavra de Deus para nós, que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela aconselha, ela até exorta a nós, que nós pastores também damos o dízimo. Quando eu assumi, eu conversei com todos os pastores e perguntei se eles estavam de acordo para dar exemplo à igreja, que ao receber o sustento nosso, a igreja já descontasse o nosso dízimo. O senhor entendeu, doutor? Está entendendo, não é? Descontasse o nosso dízimo, porque a Bíblia fala do dízimo dos dízimos, que eram os sacerdotes que davam. Então, eles foram de acordo. Nunca foi feito aqui. Mas nós, quando recebemos o nosso sustento, já é descontado o dízimo para dar exemplo à igreja. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre o dízimo? Primeiro diz que é voluntário. Nós não cobramos. O senhor não vai... O senhor, desculpa dizer assim, doutor, com todo o respeito, o senhor não vai ouvir nem a mim, nem nenhum pastor. E se ele fizer, eu reprendo a ele, chamo a ele e digo, olha, não está correto. Chegar na igreja e dizer, quem não dá o dízimo vai para o inferno? Não, senhor. Agora, nós dizemos, irmãos, a palavra de Deus nos diz que trazer à casa do senhor os dízimos, e eles devem ser utilizados para a manutenção da casa do senhor. E a casa do senhor envolve a manutenção da evangelização, a manutenção da evangelização através de rádio, televisão, o trabalho social da igreja. Nós temos quase 4 mil crianças que são cuidadas com 4 refeições durante o dia, curso de alfabetização, reforço escolar, damos roupas, brinquedos a essas crianças, as famílias também que são pobres, já se restaurou casas de famílias pobres. Nós já temos jovens que foram tirados do ambiente marginal, nos glotões de pobreza, de violência. Nós fomos a primeira instituição que criou um centro para as crianças na Ilha de Deus. Nós temos 12 na capital e na área metropolitana. Recebem 4 refeições, os pais recebem suporte psicológico, eles recebem aula de música, aula de arte. Já temos crianças que estão tocando na banda da... Porque já faz 20 anos, estão hoje tocando na banda da polícia. Já existem crianças que foram cuidadas pela igreja, nesse departamento social, que hoje estão fazendo medicina, são militares, engenheiros, que foram resgatados daí, filhos de traficantes, filhos de mulheres que, para sobreviver, tinham que negociar o corpo. Entendeu, doutor? E hoje essa gente está aí. Além disso, nós temos um departamento social onde distribuímos mensalmente centenas e até milhares de feiras básicas. Isso é feito sem nenhuma ajuda do erário público, nem de político, doutor, nem centavo, doutor. Tudo é feito pela igreja. E é tirado justamente o percentual desses dízimos, dessas ofertas. E a manutenção dos obreiros, a manutenção de missionários, a manutenção do patrimônio da igreja, que a gente tem que manter. É claro que nem o Estado mantém 100%. Às vezes, se termina uma obra para começar a outra, é possível que se encontrem templos que precisam. Mas eu estabeleci, terceirizei a cozinha da igreja. Não existe, doutor, nenhuma instituição que trabalhe na igreja sem contrato, sem contrato, e sem ter sua legalidade junto aos órgãos do Estado. Não. Todos trabalham corretamente e nós não aceitamos que seja feito o pagamento sem nota fiscal e sem cibo. O senhor entendeu? Então, eu não entendo qual a necessidade. Enquanto a gente está se gastando... Eu quis entender. Perdendo o nome, sim. Agora, o dízimo é isso aí. É dado voluntariamente, doutor. Agora, é um ato de fé. É entregue a Deus. Há o Senhor. Eu disse, o Senhor é o Senhor Deus. Ele disse, exatamente. A divindade... Não, é um ato de fé. A entidade divina. Agora, biblicamente, a igreja é a instituição que representa Cristo aqui na Terra. Se o senhor for da religião católica, o senhor sabe que é a mesma coisa. A igreja é o segmento do corpo de Cristo. É através da igreja como instituição que o reino, as obras são feitas, não é isso? Do evangelho, são feitas. Então, quando nós entregamos o nosso dízimo, pela fé, é um ato de fé, estamos entregando ao Senhor, que vai ser justamente utilizado para a ampliação do reino dele, a propagação do reino dele. É isso que quer dizer, senhor doutor. Quer dizer que ele respondeu corretamente. Respondeu. Só faltou uma exposição como essa que eu fiz e levaria mais tempo para fazer uma exposição. Eu teria que trazer a Bíblia, entendeu? E fazer, doutor. A semana passada, ou foi esta semana, eu cheguei e encontrei na secretaria uma documentação que foi trazida pelos querelados e imediatamente eu tomei a providência de abrir vista aos querelados para tomarem conhecimento dela, dessa documentação. O doutor Luiz Mário tem conhecimento. Tomou conhecimento. Também já pedimos o desentranhamento. São três, basicamente, são três documentos que não dizem respeito em absoluto ao que está sendo discutido nesses autos. São assuntos completamente diferentes, completamente divergentes, que só tumultuam os autos causam ainda mais trabalho dos tão ocupados que a gente lá já está. Lamentavelmente, como custos legis, eu não, ou melhor, não foi passado o processo, esta documentação, para o promotor de justiça. Teremos oportunidades de nos pronunciar. se o Senhor é um dos ofendidos nesta problemática toda, por que o Senhor, juntamente com a igreja, não está como querelante nestes autos? Porque, doutor, existem quatro processos feitos por mim, a eles, que já foi dito pelo doutor há pouco momento. O Senhor mesmo falou que estava, está sendo ofendido em sua honra, aí, é, depois de ouvir, doutor. Por que não o seu nome aqui, como querelante também? Porque aí está sendo feito em nome da igreja. O meu pessoal, são quatro, e estão já na justiça, e para, já houve audiência de alguns. mas aqui o Senhor está também sendo ofendido. E está sendo citado, inclusive, aqui, aqui como tem uma parte que fala do seu nome. Senhor, é por gentileza, para eu não esquecer que eu sou muito esquecido da identidade. Obrigado, viu? Eu vou encerrar minhas perguntas só com a leitura deste vídeo. Vídeo quarto, vídeo intitulado da IADPE, IADPE, está dividida na gestão Ailton José Alves. Este vídeo, publicado em 21 de junho de 2018, com as seguintes afirmações do querelado. Esta citação está na queixa crime. Olá, meus irmãos, os querelados falam, ou o querelado. Queremos dirigir mais uma palavra ao gestor presidente Ailton José Alves e perguntar a ele, por que tanta divisão, por que tantos desencontros de informações, por que tanta guerra entre pastores, por que pastores não, entre gestores, por que tanta guerra entre pastores, pastores não, entre gestores, em conflito entre si, em desconfiança, em traição, em mentiras, em jactância, em hipocrisia, em dissimulações. O que está ocorrendo, irmãos, na área 20? Isso é em todo o estado de Pernambuco. Uma gestão que há 20 anos vem dividindo famílias. Não. são verdadeiros crimes, verdadeiros abusos à Constituição Federal, as leis brasileiras que estão sendo praticadas por esses homens que se dizem homens de Deus, homens de Deus. Nesse vídeo, quem mais é atacado segundo o entendimento do querelante, da querelante, é o presidente, gestor-presidente Ailton José Alves. E isto aí está sendo tratado em outros processos, doutor. Está sendo tratado justamente isso aí. Isso são argumentações para fustigar as pessoas contra o pastor, entendeu como é? O ódio que eles têm de mim é um negócio. Olha, doutor, eu estou passando uma experiência que eu jamais imaginei. Eu não vou dizer nem na igreja que no mundo existissem pessoas dessa natureza. O senhor entendeu? Dessa natureza. É muito mais do que o que está aí, doutor. É muito mais. Entendeu? O senhor acha, o senhor entende, vamos deixar o achismo de lá. O senhor entende que uma igreja universal, não a igreja universal, a igreja batista universalizada, chegaria a se ofender com um grupo de pessoas falando mal entre milhões de adeptos e de fiéis que a igreja possui? ela se ofenderia? Olha, doutor... Se ela pudesse, se a igreja pudesse responder, ela diria sim. Doutor, ela tem respondido, porque na internet os membros, entendeu como é, falam mesmo. Agora, isso aí, os membros vêm pedindo, o pastor tem que tomar uma medida, a nossa igreja está sendo vilipendiada. Agora, pastor, doutor, desunião. O único grupo desunido é essa gente, que, por sinal, alguns não são nem da igreja, estão já disciplinados da igreja, não são nem membros da igreja. O senhor entendeu, doutor? Estão agindo por maldade, por pirraça, entendeu? Porque acham que eu sou o culpado da medida disciplinar que o ministério. Eu não disciplino ninguém, doutor. O estatuto é muito claro. Eu não disciplino ninguém. Quem disciplina é a igreja. Quando a pessoa comete um erro, é levado, se for obreiro, é levado para o ministério. O ministério diz, pastor, está autorizado a levar para o culto administrativo. O culto administrativo é a assembleia mensal que tem com os membros da igreja, aqueles que frequentam o culto administrativo. E é feita, é a igreja que disciplina, não sou eu. Eu não posso disciplinar ninguém. Eu nem posso reconciliar e nem disciplinar. Desunião, eu não sei o que é desunião. Eu trago aqui, doutor, vídeos, vídeos de meu aniversário, vídeos de cultos, para o senhor vestir uma igreja. Eu posso trazer atas de reunião do ministério para se deduzir se realmente há desunião. A desunião é essa gente. E gente que, às vezes, não está nem na nossa igreja e que foram disciplinados muito antes de começarem a levantar esse problema contra mim e contra a igreja. O senhor entendeu, doutor? Muito antes. Entendeu? O senhor já pensou que é a pessoa dizer assim, quem tem raiva do pastor, quem tem ódio, você que ele fez uma injustiça, venha para cá porque eu entro com ação contra ele. O senhor já pensou visitar igrejas, congregações do interior procurando quem tinha queixa, entendeu? Quem tinha problema contra o pastor e contra a igreja para botar na justiça, doutor? Isso é muito sério. Em um universo de mais de um milhão de crentes. Eu vou terminar fazendo a última pergunta. Terminar fazendo a última. Eu estou aqui para obedecer o que o senhor deve terminar. Acerto, doutor Univaldo. Terminar fazendo a última. Dessa pergunta. É uma pergunta que me chamou a atenção. No início, o senhor se refere aos querelados como componente de uma quadrilha. E no decorrer da sua explanação, por duas vezes o senhor já falou em essa gente. Essa gente... Essa gente do grupo, doutor. O senhor tem algum... Essa gente do grupo, doutor. Ah, sim. Essa gente do grupo. O senhor entendeu? Porque quando um se omita e o outro bombardeia. O senhor entendeu como é? Quando um é assim, não para. Fica repetindo coisas, fica repetindo coisas, coisas que bota dez vezes a mesa para ficar renovando para criar incômodo. Vou cumprir minha palavra. Eu não tenho mais perguntas a fazer. Passo. Não seria, não seria. É o senhor. Mas querendo passar adiante... Não, não. Pastor. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que o senhor me explicasse. Dê licença, doutor. Deixa eu conseguir um copo da água aí. Pois não, doutor. Eu queria que o senhor me explicasse. Quando eles se referem, quando os caras lá se referem à instituição, dizendo que o que é que está acontecendo na nossa igreja, na nossa igreja, obreiros em conflitos, obreiros em guerra, divisão constante, não há confiança, não há amizade, enfim, vários trechos, a igreja, enquanto instituição, é retratada como sendo uma casa do diabo, como sendo uma casa de desordem, uma casa de bagunça. De que modo isso aqui atinge o conceito público da igreja, a reputação da igreja? Ora, a igreja tem 100 anos. 100 anos. se ouviu falar bem da igreja evangélica Assembleia de Deus. O senhor entendeu como a igreja austera, exigente. A normativa doutrinária da igreja não fui eu que criei. Tem um estatuto, tem regras, tem princípios. Então, é uma igreja que sempre foi séria. Entendeu? Aos membros que cometem desliz, aos pastores que cometem, são afastados da função até hoje. Entendeu? Então, a visão que a sociedade tem da igreja, entendeu? Eu encontro pessoas que me escutam. Agora mesmo aqui, mais de 20 pessoas aqui. Pastor, ele escuta. Eu sou da igreja batista, sou minha irmã, padre senhor. Eu sou da igreja prebiteriana, mas eu escuto a doutrina, eu escuto o senhor. Eu só não vou, isso é constantemente. Eu não vou para a sua igreja porque eu reconheço que eu gosto das coisas mais libertárias, não é, da vida e gosto de certas coisas que a Assembleia de Deus, ela é austera, ela exige mais ponderação nas coisas. Então, eu não faço parte, mas eu sei que vocês estão certos e eu não deixo de ouvir a doutrina, de ouvir o senhor, de ouvir sua esposa na programação da igreja. aqui um grupo. Primeiro, eles atacaram a mim. Primeiro, atacaram a mim, a minha família, a minha honra, tentando destruir a minha honra, uma honra que foi construída só de pastor, eu tenho 45 anos. Nunca fui repreendido pela igreja, nunca fui repreendido por um pastor. Criei meus filhos dentro da igreja, me casei, casei, respeito minha esposa, ainda vivo com a primeira esposa, a primeira moça que eu namorei, casei, sou respeitado dentro da minha casa, respeitado no exterior. O senhor, é muito fácil sair da igreja e ver os pastores e dizer, nosso pai, dizer com a minha esposa, nossa mãe, essa é a discordância. Por outro lado, eles quando veem isso, é puxa saco, é chaleira, como é a coisa? Estão divididos e chamam os pastores de chaleira, de puxa saco, eu não entendo isso. Então, eles se levantaram contra mim, primeiro contra o pastor Cândido, cabeça, quando viu que o ministério tomou medida porque as coisas eram absurdas, entendeu? Absurdas. E o pastor já estava desequilibrado emocionalmente, chorava, ele chorava, ele chorou no meu birô. Aí o ministério toma uma medida disciplinar, que não é o pastor o Ailton que tomou, aí sim, o que a gente vai fazer? Vamos detonar o presidente para tirar e mudar essa coisa e fazer como a gente quer. Aí, quando não conseguiram, porque, doutor, todo dia na mídia, ladrão, mafioso, criminoso, o líder de uma instituição de um milhão e meio de membros, é? E essa gente não mover o pé, essa gente permanecer firme, entendeu? Dando carinho ao pastor, abraçando, chorando. Muita gente me abraçava no interior do estado, na capital, e chorava. Quando encontrava meus filhos, minha esposa, diga a meu pai que nós estamos com ele orando, chorando por ele. Ora, eu não vou, doutor, doutor, né? Eu não vou, eu posso também me dirigir ao senhor, doutor. Eu não vou, nem Jesus, Jesus tinha 12 apóstolos, doutor. No meio teve Judas. Eu tenho um milhão e meio de membros. Entendeu? Entendeu? Eu sou, eu sou, na internet, na internet, eu sou responsável até pelo que os outros fazem. eu sou responsável até pelo que os outros fazem. Isso é o gestor Ailton José Alves que manda fazer. Perfeito, mas eu pergunto ao senhor, quando se descreve, como aqui se descreveu, uma instituição absolutamente caótica, que tipo de efeito essa agressão, essa informação surte à instituição? Como o senhor sente esses efeitos? Os irmãos ficam muito tristes porque igreja é uma coisa que quando a pessoa passa a fazer parte, torna-se a carne, o sangue daquela instituição. quando você atinge a ela, porque muitos têm a honra de dizer eu sou membro de uma igreja séria. Isso é o slogan de todo assembleano e que vem um grupo de seis, sete, duas, três pessoas bombardeando a internet e dizer que é um grupo de briguentos, de encrenqueiros, de desunidos, começa a dizer porque quando eles não conseguiram destruir a mim, que o objetivo era destruir a mim, o senhor entendeu? Quando eles não conseguiram, aí vamos virar agora para os pastores que agora não sou só eu não. Agora os pastores fazem parte disso e daquilo e começam a detonar os pastores da igreja. Entendeu como é? Agora não sou só eu não. Já teve esposa de pastor que ficou da cama deprimida por causa de ataques dessa gente. Entendeu? Com mentiras, com coisas. Então, como é que a igreja não vai sentir? Quando eles viram que a igreja não movia um pé contra seu pastor que conhece quem é o pastor, aí agora vamos detonar a igreja. Vamos dizer que é uma igreja desunida, vamos dizer que os pastores vivem brigando, que o ministério vive dividido, é isso que eles fazem. quando eles se referem, por exemplo, que na igreja é uma igreja que pastores se desencontram entre si, que existem tanta guerra e que existem muitas situações na igreja, na instituição de assédio moral, por exemplo. Esses assédios morais se referem aos disciplinamentos e aquelas pessoas que foram disciplinadas? Eu acho que sim, porque se a pessoa comete um erro, chamá-la e mostrar o erro. Isso é uma prática centenária na igreja. Ele diz, olha, meu irmão, infelizmente, por essas práticas, pelo escândalo, o senhor não vai poder tomar ceia agora. O senhor vai ter que ter esse período de reflexão, esse período para orar a Deus, procurar mudar os seus atos, a sua vida. e depois que isso aí estiver resolvido, às vezes o problema do casamento, às vezes o problema de... Problemas espirituais. Então o senhor volta e a gente reconcilia. E a gente reconcilia. Agora, se continuar fazendo, praticando as mesmas coisas, aí é claro que não sou eu, é a igreja. Não aceita, não dá reconciliação. Não dá reconciliação. O doutor Albrecht fez uma pergunta, fazer uma pergunta um pouco mais específica, um pouco mais específica do que o doutor Albrecht foi. O doutor Albrecht perguntou qual era o móvel de toda essa ação. E aí eu vou fazer um pouco mais específico. O móvel de toda essa ação para o senhor tem a ver com o crescimento, com o agigantamento da igreja, notadamente na sua gestão, que causou algum tipo de cobiça? Doutor, tem alguma coisa a ver com isso? Quando eu... Não seria o agigantamento e o crescimento do patrimônio material da igreja, de certa forma, o motor para o motor dos querelados e todas essas ações aí manejadas? É uma das razões, porque eu assumi a igreja há 21 anos atrás. No dizer deles, tem tanta divisão, tanta revolta, porque a convenção, a hora que quiser, doutor, pode tirar o pastor-presidente. Não é um reinado, nem é uma... A hora que quiser, a convenção se reúne e diz, pastor, não é possível mais continuar com o senhor, que era isso que eles queriam, entendeu? É continuar como o senhor pastor-presidente. Entendeu? A diretoria, todo ano, ela é aprovada pela igreja. Agora, observe uma coisa, quando eu assumi a igreja, a igreja tinha dívidas, a igreja devia INSS, a igreja devia férias, a igreja tinha 200 congregações aqui na capital. Eu saniei todas as contas, paguei todos os débitos da igreja, com um ano já tinha um superávit de 500 mil reais no banco, que foi justamente esse dinheiro que eu dei a entrada numa emissora de rádio que era da Globo, que é propriedade da fundação da igreja, da fundação instituída pela igreja. Agora, o senhor veja, tinha 200 templos, hoje tem 1.300. tinha aqui no Recife 80 mil membros, hoje tem 360 mil membros, 360 mil membros. Não tinha nenhum trabalho social, hoje tem um trabalho social com quase 4 mil crianças bem alimentadas, cuidadas, com fardamento, reforço escolar, aula de música, de arte, o senhor entendeu? Sem nenhum, eu desafio nenhum erário, nenhum dinheiro de político, nem do erário público, nenhum. O senhor entendeu? Agora, o senhor veja só, hoje a igreja tem dois colégios funcionando, certo? A igreja tem um seminário teológico, entendeu? O crescimento, nós temos construções de templos no estado, Caruaru, estamos construindo um templo para 5 mil pessoas, em Ribeirão para 4 mil pessoas, nós temos congregação aqui em Recife, foi construída depois da minha administração, e cabe 3.500 pessoas sentadas, criei o departamento de engenharia, entendeu? Comissão de conta, entendeu? Então, eu não sei, é isso aí que molesta, que, entendeu? que dói nas pessoas, e vamos destruir ele, vamos destruir a reputação dele com mentiras, porque agora já desde o começo vinha mentira, agora o caudal de mentiras é muito visível, entendeu? Então, eu não sei o que é que eu fiz com eles e que dê razão para que tudo isso seja feito, isso não é um ano, não, isso já faz, já vai completar quatro anos, já vai completar quatro anos, é, né? É, 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 Obrigado, doutor. Pastor Ailton, boa tarde. Boa tarde. No dia 5 de dezembro, Guilherme Gueiros, é do... representante da Assembleia. Junto com o doutor Luiz Mário. No dia... Ah, doutor. No dia 5 de dezembro de 2019, se deu aqui nesse juízo a audiência de instrução na qual foram ouvidas testemunhas tanto dos querelantes, do querelante da Assembleia, quanto dos querelados. Nessa ocasião, foi ouvida a testemunha, a doutora Gemima Barros Corrêa. Eu me recordo que em seu depoimento a doutora Gemima nos relatou que ela havia sido procurada por pessoas de fora da igreja, por pessoas do meio de convívio dela, pessoas que acompanham a história e que têm notícias da Assembleia de Deus, se queixando de que essas pessoas a procuravam para esclarecer fatos que estão aqui nessa ficha crime, esses fatos que estão aqui que imputam a igreja essa desunião, brigas entre que eles dizem, isso, que ela estaria sendo procurada para justificar, para dar-lhes alguma confirmação nesse sentido. Eu queria saber do senhor, se o senhor pessoalmente já foi procurado, ou se alguém de fora da igreja já falou com o senhor nesse sentido, querendo saber desses fatos, desses fatos que estão aqui narrados, ou se o senhor já tomou conhecimento por algum dos outros pastores que já reportaram ao senhor com essa mesma queixa de que pessoas de fora da igreja estão falando sobre esses fatos. Olha, é constrangedor falar disso. Um homem como eu tenho, vou completar há 67 anos, já houveram novos convertidos que vieram a pastores e disseram que estavam desanimados para ir à igreja por causa de todo esse vilipêndio e essas acusações sem fundamento que eles fizeram. O pior é ímpios, ímpios não, são pessoas que não professam a mesma fé, entendeu, doutor? Não professam a mesma fé. Não querer que a esposa vá, ele não é crente, ela é. Porque, disse, você não vai para a igreja daquele ladrão. O senhor entendeu, doutor? Entendi. pessoas encontrar irmãos e dizer assim, ah, tu é da igreja daquele bandido lá, é Ailton José, bandido, que vive roubando, que vive estafando, que vive cometendo crime. Isso é fácil, doutor, para uma pessoa, uma pessoa que se criou dentro da igreja, nunca foi uma delegacia, nunca foi a nada, nunca foi chamada a atenção. Ah, tu está dando dízimo àquele corrupto. Pessoas não crentes. É isso que também os membros da igreja que são fiéis e que sabem que nada disso procede, entendeu? Eu não sei, vá, gestor, na rádio, na rede Brasil, aqui tem 21 perguntas. Eu, um homem como eu, pelo amor de Deus, eu ir numa televisão me justificar, doutor, dizer que, não, eles estão dizendo, mas eu não, eu não tenho tempo para isso, não, doutor, eu estou aqui, doutor, eu estou aqui, se o senhor permitir, depois que terminar, eu vou viajar, eu, ontem cheguei de uma hora da manhã, eu viajei, eu tenho, eu supervisiono todo o estado, entendeu? Eu supervisiono todo o estado. Hoje eu tenho uma posse de um pastor, entendeu como é? A minha vida e a vida da minha esposa e os meus filhos é envolvido com essa igreja, entendeu como é? Então, a gente não tem tempo para isso, a gente não tem tempo para estar, eu dar a minha cara numa televisão da igreja, paga com o dízimo e oferta para propagar o evangelho e eu ir lá para me defender e dizer que isso não é verdade, isso aqui não procede, não. Quando eu vi, eu fiquei calado, eu fiquei calado, que é isso que impressiona as pessoas assim, meu Deus, eu não sei como o pastor aguenta, entendeu? Porque a ideia de que eu ia ter um infarto, até isso dizem, pastor, doutor, ele vai ter um infarto, ele não vai aguentar não, ele vai ter um infarto, ele vai morrer e a gente vai fazer e a coisa mais absurda, já temos gente escolhida, ele não tem poder nenhum de escolher substituto meu, porque isso quem escolhe é o ministério da igreja, quem me tira é Deus e o ministério da igreja, entendeu? A única coisa que eles estão fazendo é destruir minha reputação, uma reputação que foi construída desde a infância dentro dessa igreja, entendeu, doutor? Este advogado aqui me viu jovem dentro da igreja, porque ele é mais jovem do que eu, mas ele ainda chegou a me ver jovem pregando dentro da igreja, entendeu? Tenha paciência para hoje viver as pessoas não evangélicas, porque não são muitas, mas aparecem. Esta semana o pastor me disse no gabinete que a pessoa chegou e disse assim, disse para a esposa dele, não vá para a igreja desse bandido, não desse ladrão aí na internet, os caras estão detonando ele, isso é fácil. Aí não quer que a igreja se constranja, que a igreja se sinta constrangida, fazer parte de um grupo desse? O senhor pode dizer então que essa campanha difamatória que tem sido movida pelos querelados tem afastado pessoas da igreja? novos convertidos, sim. Novos convertidos, sim. E tem mais uma coisa, não é fácil, eu sou um homem, eu sou um homem experiente na vida, vivido, criei filhos, tenho netos, sou respeitado, graças a Deus, isso não conseguiu destruir minha reputação, mas é muito sério isso, entendeu? Eu vou para um médico, meu médico, meu clínico, diz assim, dizer assim para mim, sem eu tratar nada, pastor, quando eu falei alguma coisa, algumas perguntas sobre a Bíblia que eu respondi, ele disse assim, este é o pastor Ailton que eu conheço, e não o que esses elementos estão dizendo na internet, quer dizer que meu médico é conhecedor disso, isso é fácil para mim? É a paciência, doutor, isso aí fora, isso aí fora, o senhor sabe que não se resolve assim, isso aí fora não se resolve assim, doutor, mas eu tenho que perder, eu sou crente, eu sou salvo, eu sirvo a Deus desde a minha infância, entendeu, doutor? O senhor sabe mensurar exatamente desde quando que as difamações à igreja têm sido feitas, a partir de que momento que eles decidiram direcionar as ofensas, redirecionar da sua pessoa à entidade da IADPE. Quando eles viram que era inútil me desonrar, atirar contra a minha honra, porque o que eles esperavam era que o ministério se revoltasse e me arrancasse da frente da igreja e que a igreja também se revoltasse e não me aceitasse. Agora, toda segunda-feira eu falo a quatro, cinco mil pessoas e essa frequência nunca baixou. faça uma reunião um mês sim, outro não, do previtério, um mês sim, em geral. Se for na reunião geral, vai ver, lotado o templo central em cima e embaixo para ouvir um estudo dado pelo pastor Ailton. Entendeu? O que me anima é o carinho e o amor da igreja. Eu não sabia que era tão amado pela igreja como nesse momento. Pastor, quando eles retratam a igreja como sendo uma igreja caótica em que não existe amor, não existe desunião, todo mundo, briga com todo mundo, eles recomendaram alguma coisa, sabe, que as pessoas parassem de frequentar aquela instituição, parassem de dizimar para aquela instituição. Pior é dizer, o dízimo que você vai dar para ele, os pastores, porque agora já são os pastores, não é só eu não, os pastores enriquecerem, comprarem bens, comprarem isso e aquilo, faça o seguinte, deposite na conta de fulano, que é por isso que eu digo que é quadrilha, doutor, deposite na conta de fulano, tem gravação, entendeu? De gente lá do grupo deles mesmo que passou, se a gente pedir. Agora, na conta de fulano, que nós temos aí uma queixa para saber se aquele terreno que a igreja comprou é da igreja mesmo ou é dele, um terreno, uma propriedade que a igreja comprou, saber, que a gente precisa botar, fazer pesquisa no mercado de imobiliário para saber se aquele imóvel, aquele terreno lá da Mário Melo, está no nome, porque nós temos informação que está no nome do pastor presidente. É um absurdo, doutor. É um absurdo. O terreno está não só escriturado, registrado em nome da igreja. quem criou a norma dentro da igreja que o pastor que comprar qualquer imóvel, bem imóvel, imóvel, em seu nome, ele é excluído do ministério. Foi o pastor Ailton José Alves que criou isso. Entendeu? Para que uma pessoa venha dizer isso, que o terreno está no meu nome, tenha paciência. Satisfeito. Satisfeito também. É para o doutor Luiz Mário. Para mim? Para mim? Doutor Luiz Mário, não, doutor Luiz Miguel. Os últimos serão os últimos. Agora é uma honra ser confundido aqui com o doutor Luiz Miguel. É uma honra para mim, doutor Luiz Miguel. Será os últimos? Para mim. Doutor Filipe. Doutor Guilherme. Doutor Guilherme, por favor. Foi de ligado. Para mim. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, senhor Ayuto. Boa tarde, senhor Ayuto. Boa tarde. Doutor, eu não tenho condições de responder a este senhor as perguntas que ele vai fazer. Ele não tem autoridade moral para me confrontar. Sabe por quê? Porque ele me chama de bandido. Ele segurou uma faixa na avenida, em uma conferência quando eu tinha pastores internacionais dos Estados Unidos, da Argentina, da Espanha. Ele segurou a faixa três dias no sol quente, corrupção, ataques morais contra a minha moral. Ele grava mensagem na internet dizendo o seguinte, doutor, dizendo assim, dê mesmo, um senhor que disse que ia dar na minha cara, ia dar na cara de outros pastores. Ele, este senhor aqui, tem gravação, dê mesmo, é para dar mesmo na cara dele. Agora, eu responder a ele, doutor, é muito constrangimento. Mas o senhor está em audiência. Eu sei, doutor. O senhor respondeu as minhas perguntas, as perguntas dos seus advogados, as perguntas do promotor, o senhor vai responder. Vou responder. E este cidadão advogado está defendendo os querelados. Agora, doutor, a Constituição me dá o direito de ficar calado também. como testemunha informante como o senhor iniciou a audiência, eu vou respeitar. Pois não, eu agradeço, doutor. Agora, isso vai causar um prejuízo terrível ao esclarecimento dos fatos. Mas ele não tem, doutor, autoridade para vir aqui me atropelar e me falar, porque ele está fazendo o que eu falei. Aqui, o senhor não falou aqui. O senhor faz, ele grava a mensagem, ele ataca frontalmente. Mostra a mensagem. Já se vai, já se vai provar. O senhor pode esperar que vai provar. Vamos fazer o seguinte, não vamos dar início a uma polemização sem necessidade. O que eu quero lhe dizer é que o senhor, como informante, o senhor tem esse direito de dizer, não quero mais responder a perguntas e fazer o que? Mas que? Eu tenho que fazer essa pergunta, ele não responde. Mas que? É, eu ia dizer exatamente isso. Pode fazer. Posso fazer? Exato. Pode fazer. Agora, o senhor não tem autoridade para estar me confrontando quando o senhor me chama de corrupto, o senhor publicamente? pastor, pastor, eu lhe peço moderação. Nós aqui não estamos em um embate, nós estamos em uma audiência solene e formal como são quando o senhor está no... Tem gravações, ele dizia, ele vai falar, ele vai falar. Veja, eu vou fazer ele falar. Eu não estou aqui para mediar discussões. Eu estou aqui presidindo uma audiência. Pode fazer. Pastor, se o senhor quiser, se o senhor quiser, dentro da conveniência, o senhor produz, também, a instrução, mas se o senhor achar conveniente suspender a audiência por três ou cinco meses para que eu converse com o pastor ou orientá-lo sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer de forma alguma coisa? Está suspensa a audiência. O senhor converse com o pastor porque o advogado de defesa tem que fazer as suas perguntas. Se ele responde a outra história. Pronto. Conversaremos.